Nós começamos com uma operação da Polícia Civil que prendeu os mandantes do roubo de 40 veículos numa concessionária em Várzea Grande. Isso aconteceu em dezembro do ano passado de 2023. Lembra dessa história? Os criminosos fizeram seguranças, reféns, seis ladrões, bandidos, entraram em confronto com a polícia e acabaram morrendo. Lembra dessa história? Até agora, 13 foram presos, sendo mais dois nesta quinta-feira pela tentativa de roubo. Você vai acompanhar agora na reportagem de Antônio Carlos Silva, bem no comecinho, aqui do Cadeia, esse belo trabalho da polícia em desmantelar uma quadrilha de roubo de carros. Vem comigo, cola na grade. Obrigado pela sua audiência. Na tela vai! A segunda fase da operação foi na madrugada desta quinta-feira, realizada pela Polícia Judiciária Civil, pelos policiais civis da DERFVA, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos aqui de Cuiabá. Vamos falar com a delegada de junta. Delegada Vanessa, eu queria que você explicasse para a gente. Vocês cumpriram cinco ordens judiciais nessa madrugada, foi isso? Exatamente. A Polícia Civil, nesta madrugada, deu cumprimento a cinco ordens judiciais, sendo dois mandados de prisão. Nesses mandados de prisão foram presos duas pessoas que tiveram participação no latrocínio, na tentativa de latrocínio que aconteceu no Grupo Saga, na concessionária do Grupo Saga, no dia 2 de dezembro de 2023. Isso foi aquela tentativa de roubo de 40 veículos no pátio de uma concessionária de veículos em Varzagrande? Justamente. Houve, na verdade, um roubo de veículos. Um grande grupo de pessoas assaltaram aquela concessionária de veículos. Chegando no local aqui, as equipes já foram respondidas com tiros em direção às equipes. Começou-se, então, a operação utilizando os procedimentos técnicos e táticos para cercamento do local e possíveis reações contra essas ameaças que foram empreendidas contra as guarnições. Ao entrar, foi identificado três cidadãos que eram funcionários da empresa, amarrados e feitos refém na guarita, em que foram libertados. Ele não matava o senhor. O que não chegou na hora, hein? Quem é o seu nome? Davi. Você é o motorista? E ele estava com a arma na sua cabeça? Não. Entendeu vocês ou de segurança, viu? Graças a Deus a polícia chegou bem na hora, né? Graças a Deus, está bem aí, cara. Com as vigilantes, né? Espadadoras, vai dar porraio, né? Já acharam que ia morrer, né? É, acharam. Eles iam matar vocês, cara. Graças a Deus e a polícia chegou. Graças a Deus pelo menos. Desde então, no dia dos fatos, foram presos seis pessoas maiores de idade, dois menores de idade, um total de oito pessoas, conduzidas na central de flagrantes, seis pessoas foram mortas no combate com a polícia. Oito daqueles que foram conseguidos ser interceptados não esboçaram reação. Então, ao receber a ordem de parada da polícia militar, eles cooperaram, foram cooperativos e foram presos e estão sendo conduzidos para delegacias para providências cabíveis. Seis outros que não tiveram essa mesma reação entenderam que podiam reagir e ainda oferecer resistência contra a ação policial. Houve o confronto, então, com as forças policiais das três unidades do batalhão de força tática de Vazia Grande, de Cuiabá e da Rotam, e chegaram a Obton, foram neutralizados, também importando seis armas. E agora, durante as investigações, foram investigados e estão sendo indiciados mais cinco pessoas. Lembrando que em abril teve a primeira fase, 30 de abril. Quantas pessoas foram presas em 30 de abril? 30 de abril, cumprimos mais cinco ordens judiciais, sendo que uma dessas pessoas já havia sido, já estava preso na penitenciária central, por descumprimento já de ordens judiciais e de outros antecedentes criminais. E também foi preso outro suspeito, que estava na cidade de Nova Olímpia, e hoje nós cumprimos a prisão de mais dois. Um outro preso, ele ainda está foragido com mandado de prisão decretado. Mas os de hoje, os alvos de hoje, são os mentores desse crime? É, os alvos de hoje são os partícipes que não tiveram a execução, não estiveram na execução do roubo em si, mas foram partícipes da conduta delituosa. Para poder caracterizar para a gente, é um homem ou uma mulher? É, um homem e uma mulher, né? Ambos já com antecedentes criminais, né? A mulher tem já uma extensa ficha também criminal e tem também familiares dela que também tem uma ficha criminal já identificada. E o homem, ele estava no processo de ressocialização? Justamente. O homem, ele estava no processo de ressocialização, ele participava dessa ressocialização pela Fundação Nova Chance, justamente no local onde foi o crime. Muito obrigado aí pelas informações. Essa mulher que inclusive é alvo da operação de hoje, ela tem um marido, uma mãe e tias também respondendo pela prática de crimes. Com apoio técnico de Olavo Gualano e imagens de Jean Carlos e Antônio Carlos Silva para o Cadeia Mês. Bom, primeiro lugar, parabenizar o trabalho da Polícia Judiciária Civil que desde dezembro de 2023 vem trabalhando, vem ali, né? Tentando desenrolar esse novelo de lã que a criminalidade cria e quando eles tentam aí fazer esse roubo, né? De 40 veículos, ainda acham que podem entrar em confronto com a polícia, seis acabaram morrendo. E você vê, quando eu digo aqui, né? E quero que você participe com a gente, que muitas das vezes, quando você não tem uma base familiar, infelizmente as pessoas enveredam para o crime, você ouviu agora a delegada dizendo, e o Antônio Carlos também. A mulher que foi presa já tem mãe, filha, tio, todo envolvido no crime, ou seja, já vem de uma família criminosa, de uma família do crime. E aí, meu amigo, não tenho o que dizer. O que é que nós vamos falar aqui para você? Quando você não tem base, quando você não tem o alicerce familiar, infelizmente aquilo que você vê, né? Como assalto, como roubo, como tudo, né? É exemplo. E aí ele vai achar a coisa mais normal do mundo, entrar em atrito, em confronto com a polícia. E aí, meu irmão, já é o vice. Quando entra em confronto, melhor para a polícia.